E aí família ó se eu não chegue nesse lugar aqui ó esse golinha provavelmente ia morrer ó infelizmente salve salve família beleza rapaziada no vídeo de hoje vou fazer uma campeada com meu bigodinho vindo ali família ó já começou a cantar em casa tá assim ó cantando demais no mato ainda cantando um pouco mais lento porque não ando muito mais em casa tá assim passarinho aí família quem gostou desse vídeo deixa que like comenta compartilha se inscreve no canal aqui o sininho e bora lá né ver se hoje aparece o bigodinho solto é boa família cheguei no mato aqui ó olha como tá para ali é capaz de chover hoje tá bonito demais e aí cheguei aqui no matinho com bigodinho já foi tomar seu banho ele é assim ó chegar no mato e já vai tomar banho e bora ver né família se hoje aparece algum bigodinho solto pelo menos uma feminha é boa família cheguei no matinho aqui ó pendurei ali o bigodinho e aí ó tá se secando ainda ó e já já começa a cantar e aí ó eu falar e aqui família ó vou mostrar vocês como é que tá e o lugar de campear é e aí é só para aí família não tá top e a e a e a sementeira tem bastante tem demais vou mostrar vocês aqui ó só tá faltam mesmo agora família chegar os bigodinho Aí, ó Vamos botar topo o lugar E o bigodinho tá ali, ó Ó, eu queria mostrar a vocês, família Isso aqui, ó O tanto de cimenteira que tem aqui na frente Já começa daqui, já, ó Família, olha O tanto de cimenteira que nasceu aqui esse ano E quer ver até aqui na frente, ó Aí, família, como é que tá aqui, ó Isso aqui, ó, pra bigodinho Não tem igual, família É top demais Isso tudinho aqui, ó Só braquiária O barreira ali encheu, ó Que eu tenho que falar pra vocês Que tava seco Esperar, né Ver se já apareceu alguma coisa Aí, ó Quer cimenteira E o bigodinho ali, família, ó Já começou a disparar Tá cantando bem Chegou uma feminha de tisil aqui, ó Já tá bem mocinha, ó Tá nem ligando pra mim Voou E o bigodinho ali, ó Tá virado, viu Vão tá aqui, ó Feminha de tisil Voou Boa, família Mudei aqui de lugar, ó Pendurei nessa outra árvore aqui, ó Onde eu tava ali na frente, ó Mas aqui eu achei melhor Fica mais aberto aqui pra ele, ó A visão E bora ver, né Se vai aparecer alguma coisa Tchau E bora ver Se inscreva no canal. 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 Olha por aí. Bom família, para vocês verem como é as coisas. Um matinho desse, quase mato golinha. Sorte que eu mudei aqui de lugar. Fui pegar o bigodinho aqui família. Fui levar para outro setor. Aí na volta vim pegar o tripé. E aconteceu isso. Mas ainda bem que eu vi, né? Mas ainda bem que eu vi, né? O bigodinho que eu coloquei lá na frente. Aí família, quem gostou desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu!